Sabe o que é fascinante? É a eva mitocondrial. O DNA mitocondrial é passado de uma geração para outra pela mulher. Eu e você temos exatamente o mesmo DNA mitocondrial. Uma pequenininha variação só. O que mostra que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Na aplicação recente, no ano retrasado, descobriu-se que em toda a humanidade existem apenas três variações do DNA mitocondrial. Três. Explica. Só passa pela mulher, não é? Os filhos de Noé se casaram com três mulheres. Cada um com uma. Três vertentes. Isso explica porque nós temos essas três variações no planeta todo. A ciência não sabe explicar isso. Mas nós que conhecemos a palavra do nosso Deus, fica tão fácil ver, não fica? Bom, gente. Sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os erros e também as distorções que os criacionistas costumam fazer em relação a um assunto que é muito conhecido, muito falado. Provavelmente muita gente já ouviu falar sobre isso mesmo, quem é leigo na área, que é a eva mitocondrial. Provavelmente você já ouviu falar a respeito disso. O que é a eva mitocondrial? Bom, se você ouviu falar da boca de um criacionista sobre a eva mitocondrial, provavelmente você ouviu dizer que cientistas descobriram que todos os seres humanos, comprovaram geneticamente que todos os seres humanos, eles são descendentes de uma única mulher. Em alguns casos se fala até mesmo de um único casal que teria vivido ali na África há mais ou menos 200 mil anos. Alguns criacionistas até falam isso e outros omitem essa informação. Mas essa seria mais ou menos a ideia, que nós então descenderíamos de um único casal ou de uma única mulher. Bem, então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso e vamos entender quais são os aspectos dessa afirmação que são verdadeiros, quais aspectos eles são fakes. E aí a gente vai desmistificar um pouco a questão da eva mitocondrial, que é um assunto bastante falado por criacionistas e usado, distorcido, para poder supostamente defender, corroborar a ideia de criacionismo bíblico, uma terra jovem e uma origem, inclusive, há mais ou menos 6 mil anos de todos os nossos seres humanos. Bom, gente, então primeiramente, de onde veio essa história? Sim, é verdade que teve um trabalho, um artigo científico, que foi publicado lá nos anos de 1987, né? Foi publicado aí pela Rebecca Kahn e seus colaboradores numa revista bastante importante, bastante conhecida aí no mundo científico, que é a Nature, né? E ali ela foi proposta pela primeira vez, com base em estudos do DNA mitocondrial, que todos os seres humanos atuais, os seres humanos vivos, eles descenderiam de uma única mulher que teria vivido há mais ou menos 200 mil anos atrás. Isso foi aí uma conclusão, então, desse estudo, tá? Que foi publicada em 1987, né? E desde então, esse estudo, ele trouxe muitas distorções, muitas controvérsias, né? Por parte dos criacionistas, tá? Que eles costumam pegar estudos científicos que muitas vezes falam realmente coisas verdadeiras, coisas corretas, mas eles distorcem para tentar defender ali uma narrativa deles, né? Uma narrativa de que a Bíblia está correta e que a ciência está comprovando a Bíblia, né? Bom, mas, claro, como todo bom criacionista, né? O Adalto Lourenço, dentre vários outros criacionistas, costumam cometer vários erros, não sei se proposital, não sei se por ignorância, a respeito da Eva mitocondrial. Bom, eu listei aqui pelo menos quatro deles, que diziam o seguinte. Primeiramente, a Eva mitocondrial, sim, ela existiu, tá? E ela não foi a primeira mulher, não é isso que o estudo diz. O estudo diz que ele tentou rastrear com base no DNA das mitocôndrias, só para relembrar que as mitocôndrias são pequenas estruturas que temos nas nossas células, que é repassado apenas pelas mulheres, tá? Então, todos nós, homens ou mulheres, herdamos as mitocôndrias das nossas mães. No entanto, são só as mulheres que repassam para frente, para a próxima geração. Isso significa que eu, como homem, por exemplo, uma linhagem de mitocôndrias vai morrer comigo, né? Porque eu não vou passar, eu não tenho filhos, mas também, mesmo se eu tivesse, isso jamais seria passado para frente, tá? Então, é só a mulher que consegue transmitir a mitocôndria. E essa mitocôndria é uma estrutura, né, que temos nas nossas células, que tem o seu DNA próprio, tá? Bom, não vou falar sobre a origem das mitocôndrias aqui, quem sabe em outro vídeo a gente define melhor, né, discute melhor aí esse assunto. Então, o primeiro ponto é que não, o estudo da Eva mitocondrial não diz que foi a primeira mulher, tá? Um outro erro é que não, não foi necessariamente um primeiro casal também. Então, esses estudos não dizem que nós identificamos a primeira mulher ou o primeiro casal, né, da nossa espécie, tá? Esse é um erro. Na verdade, essa mulher que teria vivido há 200 mil anos atrás, né, ou um casal, eles estariam ali vivendo numa população de seres humanos, de homo sapiens, que já existiam. Portanto, havia outras mulheres também, só que a partir desta mulher, que, na verdade, acabou preservando de forma ininterrupta, né, essa linhagem de DNA das mitocôndrias até hoje, tá? Que todos nós seres humanos atuais, né, viventes, então compartilhamos desta mesma linhagem, tá? Bom, a questão do casal, existe uma controvérsia realmente em relação a isso? Quer dizer, não é bem uma controvérsia, né? Existem vários estudos que, de fato, falam sobre também o chamado adão cromossômico. Ou seja, então, sim, nós temos aí a erva mitocondrial e o adão cromossômico. Por que que é adão cromossômico? Porque, da mesma forma que é apenas a mulher que transmite o DNA mitocondrial, né, para a sua prole, da mesma forma, nós, homens, né, somos os únicos que também transmitimos o DNA que compõe, então, o cromossomo Y. Porque somente nós temos ali o cromossomo Y, as mulheres não têm. As mulheres, elas têm o cromossomo X, via de regra, né? E nós, homens, temos o cromossomo Y e um cromossomo X também. Portanto, toda vez que um homem tem um filho e ele tem um filho homem, né, no caso, ele transmite, então, esse cromossomo Y para o seu filho. Os estudos, então, apontam que esse mais recente ancestral comum, né, aí compartilhado entre todos os seres humanos atuais, né, da erva mitocondrial, teria vivido, provavelmente, aí entre 100 e 200 mil anos. E também, da mesma forma, são feitos estudos similares para o adão cromossômico. Mas isso não significa que esses dois indivíduos viveram juntos, né, ou seja, foram contemporâneos e viveram a mesma época e nem que eles formaram um casal. E muito menos que eles tiveram filhos juntos, tá? Não é isso que esses estudos dizem. Muito pelo contrário, a erva mitocondrial e o adão cromossômico provavelmente não foram, não formaram um casal, né, eles nem sequer viveram na mesma época, tá? Agora, é interessante que há estudos, né, que dizem que, possivelmente, eles foram próximos, eles não foram tão distantes, tão longe um do outro, assim, não viveram tão longe um do outro em relação ao tempo, né, talvez uma diferença aí de centenas de anos ou alguns milhares de anos, tá, que não seria uma diferença tão grande assim. Mas isso não significa, então, que era um casal, tá? E um outro erro também que muitas vezes é propagado é que isso teria ocorrido há 6 mil anos, tá? Isso também não é verdade. Bem, e aqui nós temos, então, um artigo, né, onde foi feito, então, alguns desses trabalhos, esses autores, eles tentaram fazer ali uma revisão sobre essas idades, possíveis idades, então, no caso do adão genético, né, e os autores, eles estimam que o adão genético teria vivido há mais ou menos 142 mil anos antes do presente. Isso foi um artigo publicado em 2011, se eu não me engano. E nesse trabalho, por exemplo, a gente já vê esses autores, né, estimando a existência desse adão genético entre 120 e 156 mil anos e a eva mitocondrial entre 99 e 148, ou seja, no caso da eva mitocondrial, ela estaria dentro daquela estimativa, né, que foi proposta já por outros autores, né, em torno de 200 ou entre 100 e 200 mil anos, tá? Então, nesse caso, ele não foge muito, mas a gente tem aí algumas estimativas, então, que são muito maiores do que apenas 6 mil anos antes do presente. Aqui, por exemplo, a gente tem o título de uma reportagem, né, publicada, que é, na verdade, um artigo de divulgação, não seria um artigo científico, é um artigo de divulgação da própria Nature, falando sobre o adão genético e a eva mitocondrial, e nesse artigo é muito interessante, porque é esclarecido ali que, de fato, eles não teriam vivido muito longe no tempo, tá? Não significa que eles foram contemporâneos, eles não foram, provavelmente não, e muito menos teriam formado um casal, tá? Mas eles teriam vivido em momentos diferentes e, obviamente, nunca se conheceram, mas esse tempo não seria tão distante assim, tá? Essa que é a questão. É interessante como que também em alguns momentos, né, da história já surgiram aí algumas propostas até mesmo de que o DNA mitocondrial pudesse até mesmo ser transmitido pela linhagem dos homens, né? Só que isso não me parece ser um fato ainda muito aceito, né, e nem corroborado pelos dados da ciência. Aparentemente, teve alguns autores que já até chegaram a questionar se, de fato, a mitocôndria é transmitida apenas pela mãe ou se, de vez em quando, pode ser transmitido pelos homens também, né? Mas o ponto curioso com relação a isso é que isso mostra o quão confuso os criacionistas são, porque, por um lado, nós temos pessoas como Adalto Lourenço que falam, né, usam a teoria, né, a hipótese da Eva mitocondrial para poder dizer que a ciência está comprovando o mito da criação, né, a Bíblia ali, o Gênesis, né, por conta da existência de Adão e Eva, por exemplo, e, ao mesmo tempo, outros criacionistas, como, por exemplo, os autores ali desse blog que eu encontrei na internet, né, que parece que, inclusive, são até doutores, né, os autores ali desse texto, dizem que pegam, por exemplo, já pegaram essa ideia de que o DNA mitocondrial pode ser transmitido via linhagem paterna, por exemplo, para poder dizer que a hipótese da Eva mitocondrial está errada e, portanto, eles utilizam isso em favor dos argumentos deles, né, de que a Bíblia está correta. Agora, não me perguntem como que eles fazem isso, qual que é a ligação que eles fazem, né? Então, é só para mostrar para vocês, assim, o quão confuso muitas vezes esses criacionistas, né, eles são. Bom, pessoal, uma outra coisa que o Adalto falou também foi em relação aos três tipos, né, de RNA mitocondrial que ele menciona. Então, ele havia dito que há três tipos, né, de RNA mitocondrial e, segundo ele, né, esses três tipos, então, teria a ver com as descendências lá dos filhos de Noé, né, alguma coisa assim, tá, com as três famílias, né, que surgiram ali a partir dos filhos de Noé. Bom, eu não sei exatamente o que ele quis dizer com relação a esses três grupos, mas eu imagino que ele deve estar se referindo, né, a, na verdade, os macro-haplogrupos. Os macro-haplogrupos seriam, na verdade, é, de fato, né, alguns tipos de RNA mitocondrial, tá, nós podemos pensar dessa forma, que formam, então, aí, né, linhagens distintas, né, dentro da espécie humana. Então, por exemplo, a gente tem o chamado macro-haplogrupo L, que seria o primeiro deles, né, a partir do qual teria se originado, então, o macro-haplogrupo N e também o macro-haplogrupo M. E a partir do macro-haplogrupo N teria se originado um quarto macro-haplogrupo chamado R, tá. Cada um desses macro-haplogrupos também são divididos, né, em outros grupos menores, né, que são chamados apenas de haplogrupos. Então, a gente tem haplogrupos R, né, de vários tipos, assim como o N, o L e também o M. Tá, então, se o Adalto estava se referindo a esses grupos ou macro-haplogrupos, na verdade, não são três, são quatro. E se a gente quiser analisar, então, as divisões menores que existem cada, dentro de cada um desses grupos, então, nós teremos aí uma quantidade muito maior, então, de grupos, tá. Então, eu não sei da onde que ele tirou essa informação, que são três, né, diferentes tipos de RNA mitocondrial, tá. Seja qual for a perspectiva que a gente tomar, não tem como ser três, tá. Ou são quatro, se a gente estiver falando dos macro, haplogrupos, ou se a gente estiver falando de uma divisão menor, né, dentro de cada haplogrupo. Então, na verdade, existem muito mais do que três ou quatro grupos. Bom, gente, então é isso que eu gostaria de mostrar pra vocês, né, trazer aí alguns esclarecimentos a respeito do que é dito, a respeito da Eva mitocondrial, né, com muita frequência, esses erros são propagados pelos criacionistas. Então, o importante pra gente entender é que não, esses estudos não corroboram que todos os seres humanos vêm de um único casal, né, que viveu junto e tiveram filhos, não diz isso. E esses dois indivíduos teriam vivido, provavelmente, em épocas diferentes, né, algo aí entre 100 e 200 mil anos antes do presente, tá, colocando uma idade aí mais ou menos por cima, tá, sem levar em consideração que aqueles haplogrupos que eu mostrei pra vocês agora também, eles também, né, têm as suas subdivisões, os haplogrupos, e cada um deles teria se originado em épocas diferentes também. Alguns se originaram a 70 mil anos, né, a divergência entre eles, né, ocorreu a 70 mil anos, outros a 50 e assim por diante. Então, as datas aí são bastante variadas. E não, os cientistas não estão corroborando, né, que teria essa Eva mitocondrial e nem o Adão cromossômico vivido há 5 ou 6 mil anos. O importante, por enquanto, é vocês, então, compreenderem essa questão, que a Eva mitocondrial, se ela viveu há 150, 180 mil anos, ela não era a única mulher, tá, ela vivia num grupo de seres humanos, numa população de seres humanos, tá, a mesma coisa o Adão. E os dois, muito provavelmente, não se encontraram e nunca tiveram filhos juntos, tá. Então, esse é que é o ponto principal aqui para que vocês entendam, tá certo. Então, é isso. Muito obrigado pela audiência aqui. Não se esqueçam de dar aí o like no vídeo, de compartilhar. E nos vemos na próxima.